Mensagem de sua resistência Aos 24 milhões de pretos retirados de suas famílias Aos quase 12 milhões que morreram antes da travessia Aos que preferiram o fundo do Atlântico do que a escravidão como seu fim Agné, Angola, Congo, Costa da Mina, Moçambique e Benin Tenha orgulho de se situar na Gora e reconhecer tudo o que o seu COI constrói E a consciência e a sabedoria de densa no passado a consciência social quer assaltar o playboy Se liberta da condição que puseram pra sua vida Until the KKK to fuck my nigga Descansa sua militância mas jamais foge da luta E nem abaixa a cabeça para nenhum filho de Ustra Afinal você não é da limitação, não é só o continente Você é Pangeia, é Gaia e quem te rege não mente Quando diz que para além de rei você é Deus, é Orixá A concepção do mundo foi feita através do seu ventre Tal qual suas ciências Quem vai negar a numerologia sumérica Os lírios ressonantes do jardim de Akinatom As tais leis germéricas Branco é mutação genética E você é a evolução Dos Anunnaki solos da lua Aos catiços solos da rua Herdeiro do mundo cão Mas o que te espera em Aruanda É mais belo do que viver em África E América nenhuma te trará mais dor Ok, Aro? Quando lhe faltar a fé Banho de abô Vou lhe sentir doente Adotou Nem sempre aqui foi banso Mas desde então Baba perdoa a Diambia Marafa Baba Só assim pra aguentar nas costas Meus verbos rasgados E os pulmões cheios d'água Bala! Se as o sangue que percorrem meu corpo Nele permaneço onde quer que eu esteja Já que de Mineápolis, aparelheiros Nada difere pra pele preta Como disse outrora De corpo fechado Minha boca não Tô pelo tanto que o santo me cobre Ter esse elemento na caminhada Depois de bater a cabeça no chão Tô pra falar Decoberto crescer mais niggas e preta Você é linda Somos o doce de abóbora E a banana que a França nunca viu Somos Tupi e Nagô Muito além da camisa da CBF Somos do Brasil Dos Arunacs, donos da lua Aos catiços, donos da rua Herdeiros do mundo cão